Meu Deus, eu tô aqui escrevendo e o cara tá tomando choque sem eu perceber, mano lá Meu Deus, valeu, falou aí, Jãozinho Bom, meus morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, aqui é o Monty, galera Vamos fazer uma pegadinha, hoje é o seguinte Muito tempo atrás eu fiz a pegadinha do carro elétrico, onde a pessoa tenta entrar e ela toma choque Que é o Runner 2000 Vamos fazer, vamos repetir ele na parte 2 dessa vez Vocês estavam me pedindo tanto, então é isso que a gente vai fazer Deixa o like, vamos 50 mil likes, essa é a nossa meta, beleza? E se inscreve no canal e na descrição do vídeo tem playlist com todos os nossos vídeos de pegadinhas E galera, aconteceu algo incrível nessa pegadinha Assiste tudo, pra você não perder Vamos lá Bom, galera, então vamos nessa Eu tô meio alien, né, com um headset gigante Mas é por conta do meu novo monitor Se você não assistiu, vai aparecer aqui na minha testa agora, na verdade, tá? O vídeo do monitor curvo, muito louco Vamos lá, galera, consegui entrar numa sessão da hora aqui Eu acho que vai dar bom, mano Vamos pegar umas garinhas aqui que dá choque Esse carro aí é uma beleza Já tá no vídeo, já tá privado Ninguém pode entrar no meu carro, então vai tomar choque pra caramba Galera, eu não tô encontrando o cara que foi gente boa comigo Mas vamos fazer o seguinte Esse cara aqui acabou de passar do meu lado Falar pra ele aqui, ó Entra comigo aqui, bora, terror Vamos lá Ah, beleza, ele apareceu no fundo ali Caindo e tudo mais Beleza, mano Ele vai só no... Vai ser ótimo Foi mal Entra de novo Vai lá Olha lá Olha lá Uai Que bizarro Pera Vou sair Olha lá Agora tenta Não, não Tira essa 4 aí, irmão Não, mano Vai Não, não faz isso não Não, não faz isso não Entra aí Entra aí Ah Meu Deus, ele vai estourar C4 Não, não faz isso não Eu vou cumprir O cara ficou pistolão com nó, velho Aí Que pistola você Mas é muito bom Essa pegadinha Olha, ele riu lá Ai, vai, guarda Agora ele sabe que sou eu mesmo Porque eu falei que não era Entendeu? O Monty, ele acreditou Um salve pra esse sapato Sapato Olha, safado aí É nóis Galera, tem o outro da sessão Nessa mesma sessão, tá? Mas ele não sabe o que vai rolar Então Ele chama o Spirit E eu pedi pra esse cara aqui, mano Parar o carro Não para, velho Eu vou ter que pular, mano Boa Agora Ai Faz isso comigo, não Vou chamar meu carro Já que esse Cryptos Não sabe o que eu vou fazer Vou perguntar pra ele aqui Tá afim de vir comigo, Cryptos? Olha o NPC louco Nele ali, velho Falou pra ele aqui Vamos assaltar umas lojas Beleza Show de bola, então Vambora Ó, falando pra ele aqui Meu carro chegou Chega aqui, Spirit ou Cryptos Vamos ver quem chega primeiro, velho Ó, aqui Bora Vamos comigo, time Vamos comigo Ó, o Cryptos tá vindo O Cryptos tá vindo Vai, vai Deixa ele entrar, velho Vai, entra Tomou choque Meu Deus Ai O peixe tá no xilique, mano Vai de novo Entra, mano Meu Deus Vamos Tá morrendo Aqui, ó Vamos ver Vamos lá Deixa eu entrar aqui, ó Pelo menos Tomou um fuchocão É assim, ó Vambora Pronto O peixe virou uma lagartixa Meu Deus Vamos lá Vamos dar uma puladinha aqui Vamos ver O que eu fiz com o meu carro? Meu Deus do céu Aí Minha nossa Vai Entra aí, meu irmão Mano, esse cara É muita gente boa Ele vai ficar dando choque Até morrer, velho Não é possível Eu não tô acreditando nisso Volta Abre aí Tô dando choque Meu Deus, velho Olha lá, velho Não para Não para Ó, pra ele Aí, aí, aí Agora foi Aê Boa, moleque Consegui, né Ai, minha nossa Tentaram estourar nós, velho Quase Quase conseguiram ali, mano Beleza Galera Ele tá onde eu quero, hein, mano Vamos Vamos fazer Vamos saltar ele aqui, ó Desse negócio chinês, mano Vambora, vambora A gente vai conseguir Tirou Ai, meu Deus Pula o carro Cadê? Forrou Coitado O bicho morreu Mano Aliás, não, mano O bicho morreu Matou eu Ai, tadinho Ah, beleza, mano Vamos pra outra vítima Mas vamos só pegar ele de volta Tadinho Entra aí, mano Entra aí Pô Caiu de puta pra cima Excelente, velho Vamos pro próximo Bom Eu entrei aqui Só tem duas pessoas Que eu tô gravando isso aqui no domingo cedo Ah, o cara é da Argentina, velho Vamos trolar o argentino Beleza Eu tô falando que eu sou do Brasil Vamos lá Ele tá falando que Caramba, mano Ele conhece o É, ele tá falando Vamos Brasil Argentina Is Awesome Buenos Aires S2 Fala Peace, ok? Yeah Eu posso ir até você, mano? Será? Vou ver Chamar o carro Cara, se a gente conseguir trolar o argentino Vai ser absurdamente legal, velho Ah, ele tá fazendo missão ali, galera Olha que da hora, ó Ele tá com Não É Ele tá fazendo Missão? É, tá fazendo missão Pô, ele tá entregando o suprimento lá no aeroporto E é pra lá que a gente vai E falei pra ele que eu tô de peace Né? Não vou matar ele, não O Judas não tá respondendo, velho Ele tá fazendo missão Mas eu não vou desistir, velho Vou ficar indo atrás dele Beleza, galera Tô indo pra onde ele tá E ele mandou Convite pra mim aqui Show Eu acho Que o carro Ele dá choque do mesmo jeito, né? Eu acredito que sim Eu tô aceitando Pra Gerar mais confiança Pra ele Sacou? Tipo, ele vai Ah, ele não vai conseguir Me matar Mas Ele também não vai conseguir Entrar no meu carro Vamos lá Caramba, a parada dele é dentro do Ford Zancudo Eu tô com dúvida É o seguinte Ele me deu permissão As paradas loucas aqui Será que eu consigo Entrar no Ford Zancudo Sem a galera me matar? Será? Será que eu consigo Entrar no Ford Zancudo Só com pulo? Ah Boa, valeu Nossa Invitei Valeu O GMZ Aqui é do comando Ele tá ouvindo o que eu tô falando Valeu, velho Beleza Consegui entrar aqui Show Mano, esse argentino é gente boa Mas a gente vai ter que trollar ele, velho Não tem jeito não Vamos lá Aqui, ó Onde da última vez eu fui trollado O cara entrou aqui Era bom voltar dele e sair, velho Vamos lá Ele parou de piscar no mapa Então ele deve estar por aqui Pera aí, mano Agora que eu fui perceber uma coisa O meu O meu carro tá sem porta, velho Meu Deus Boa, boa, boa Aqui, ó Eu tô sem porta, velho Fui trollar Fui trollar o argentino Eu tô sem porta Fiquei isolado, velho Tô chateado Tá Não, não, não Espera, é o último Não, vou fazer o seguinte Eu ainda vou trollar ele Vou trollar ele Eu tenho paciência Eu vou chamar meu carro Novinho em folha Em outro momento ele vai entrar Mano, eu tô aqui ajudando ele Tô com uma rocket Entendeu? Uma rocket aqui Será que se eu atirar pra cima Eu pego na hélice E estoura nós? Acho que não, né? Não, estoura não Fica só pro... Tá, galera Seguinte Dificilmente eu vou conseguir trollar Esse argentino Que ele tá fazendo missão Atrás da outra, velho Então eu não vou conseguir trollar ele Com o carro Mas ele deixou eu pilotar esse avião E se eu jogar esse avião na água, velho Vai ficar top, né? O que você acha? O cara aqui, velho Faz isso, monta Que dó A galera do comando aqui jogando Meu Deus Vocês são maus, enfim Sempre Beleza, velho Então é isso A gente não vai finalizar essa pegadinha Sem trollar um argentino, mano Ó, o bagulho é lá embaixo, ó O local de resgate é lá embaixo Eu vou passar direto Vamos ver se ele falou alguma coisa A gente tá indo um lugar ao sol, velho Passou a dor Caramba, a gente não vai falar nada, velho Não é possível Mas se ele falar nada Eu vou levar ele pro final do mundo, mano Na moral Olha lá Ei, ele tá no back there Oh Oh Sorry Meu dog My dog Is Playing Vou fazer o retorno Olha lá Vou fazer o retorno Pra ele achar que ele tá de boa Ó Acabou, mano, trollou Ele tá ficando aqui Ele saiu da sessão, mano Nem deu tempo de falar pra ele Quero pegadinha, mano Eu ia falar que é prank YouTube Então salve aí pro Judas Amazing Judas Galera, tenta ir adicionar ele No Social Club E fala que ele tá no YouTube Por favor Não deixa ele achar que o brasileiro É pisado assim não Beleza? Ai, mano, valeu Na descrição do vídeo tem mais playlist aí Com os vídeos de pegadinhas e tal Deixa o like, se inscreve É nóis Forte abraço Tamo junto Até o próximo vídeo Uh Tchau Tchau